E com isso eu vou te falar uma coisa, Everaldo Marques. Opa, opa! Temos um Thiago! Thiago, eu amei! Thiago! Temos um Thiago! Thiago! Então, touchdown, 20 a 17. Hum. E eu vou te falar uma coisa. Hum. Nesse momento no Superdome. Temos um Thiago! 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 Temos um Thiago em Seattle! Thiago! Temos um Thiago no Arrowhead! Temos um Thiago! E temos um Thiago! Thiago! No Heinz Fiel! E quer saber de uma coisa, Everaldo Marques? Senhor! Temos um Thiago! Um Thiago! Muito bom! Três jogadas depois... Temos um Thiago em Foxborough! E é só ficar sozinha! Jair! Tchau.